Não desiste, não desiste, principalmente os teus sonhos, você tem muitos sonhos, você fala, um dia eu quero isso, um dia eu quero isso, se você não tenta, se você não vai lá atrás, nada, nada cai na sua graça, nada, você precisa tentar. A coisa você fala depois, porque eu não tentei, estava para pegar, mas eu não peguei porque eu não tentei, eu consegui porque eu não tentei, então essa é a mesma coisa. Se você não consegue porque estava difícil, impossível, ok, tentei, mas eu vou tentar mais uma, quem sabe vai, mas vou tentar e servir, então vai na trás do seu sonho, tá? Sempre grises, eu tenho sonho, eu tenho sonho, meu, todo mundo tem, vocês tem, então vai na trás. Um dia, eu demorei 25 anos para realizar esse sonho, 25 anos, sabe o que que é isso? 25 anos, fazer, trabalhar, trabalhar, acordar cedo, um dia você vai ser, um tiquinho vai ser reconhecido, então não para no fim, tá? Todo mundo quer te ver bem, mas ninguém quer te ver melhor, então, mas eu passo em cima, então, gente, gentileza, beleza, gentileza. Eu tenho um raciocínio, eu não sou muito de falar, vocês nunca vão me ver criticando ninguém, vocês nunca vão me ver em polêmica, porque eu gosto de fazer o meu trampo e fazer o meu trampo quieto. Eu tenho uma vivência no quartel que no meu ano de formação eu machuquei o joelho, eu tive um cisto de Baker, ele enxou, eu fiquei três meses quase sem poder fazer os testes físicos, as coisas, E o pessoal do meu ano, da minha turma, eu tenho vários amigos, várias pessoas que eu levei para a vida, e tinham também os outros que falavam que eram meus amigos, mas ficava me zoando. Olha o bachadão, né, quando a pessoa machuca no exército é muito ruim, as outras criticam e tal. E eu levei aquilo para mim, eu estudei, eu papirei, eu fiz, mano, eu fiz 0-1 de todas as provas do meu curso. Quando eu voltei, que eu melhorei a lesão, em uma semana eu fui disputar um campeonato em São Paulo, eu fui o único aluno da minha turma a ganhar uma medalha de ouro, E ser recordista dos jogos entre os órgãos de formação de oficiais aqui em São Paulo, e fui recordista a estar lá até hoje. Mas sabe por quê? Porque eu não dei ouvido para essas pessoas que desacreditavam de mim, e eu fiz o meu quieto, calado na minha. Quando o monstro saiu, senhores, ninguém segura, então toma isso para a sua vida, faça isso você, né, trabalhe em silêncio, mas trabalhe duro, vai em busca dos seus sonhos, e vai e vença sempre. Vai, 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 isso é o nome do último de verdade, senhores. Cada dia uma luta, cada dia uma vitória, cada treino que passa, a sensação de dever cumprido, você vai embora, pensando no dia de amanhã, que é mais um dia de superação, mais um dia para você dar o seu melhor, e a gente é doido, né, escolheu fazer esse esporte maluco, que a gente precisa sentir o louco o tempo todo, comer regrado, sabe, indicar de prazeres, festas, comida livre, mas é o que a gente ama, o que a gente faz com amor, e não tem sensação melhor do que você cumprir o seu dever a cada dia, se superar e 1% todos os dias melhorar. Eu sou uma, igual a vocês, e eu quero que você chegue, igual eu cheguei com o mesmo sonho de vocês, tá, eu tinha um sonho, e vocês também, eu consegui, por que vocês não vai conseguir, porra, é isso aí, né, velho, aí você se motivou. Nós estamos no mesmo sangue, nós estamos no mesmo sangue, mesmo sangue, tem vencedor, nós queremos, nós vamos, nunca vamos desistir, pode ser que você vai se machucar, você vai sofrer, eles vão te xingar, mas nós vamos desistir, não vamos, não vamos. É isso que eu sempre falo, as pessoas não podem decidir aquilo que você quer para si, é você o responsável pelo teu sucesso, porque o teu fracasso, as palavras dele motivam mais do que qualquer livro de motivação que você pode pegar de qualquer coisa, porque aqui é experiência de vida. Eu sou um, 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 eu Amém.